O nosso Deus que chamou, bendiga, bendiga, as mulheres de Abel, pois em este Deus sim, és exemplo de amor que não se encerra. É a glória de Maria, nesta festa, de sua ascensão, e nós temos a glória do amor e da ressurreição. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Hoje serve em canção, meu Deus, e Ele fez grandeza em ti. Pois em este Jesus, dos primeiros passos da morte na cruz É a Páscoa de Maria, nesta festa de suas noções Que nós temos na vitória, no amor e na ressurreição Ave Maria 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 Amém Maria Amém. 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 Amém.